se você entra no aplicativo WhatsApp tá mexendo de repente ele fecha sozinho isso aí é um bug que acontece em muitos smartphones e você tá aqui é porque certamente está acontecendo com você e eu dou algumas dicas aqui nesse vídeo que pode solucionar esse problema Beleza já vamos direto ao ponto então e a minha primeira dica é você fazer o seguinte você vai vir na Play Store que é o Google Play a loja de aplicativo do smartphone você pesquisa aí pelo WhatsApp Beleza o que você vai fazer aqui aqui você vai verificar para ver se não tem nenhuma atualização disponível aqui para o aplicativo você tem que fazer é isso se tiver alguma atualização disponível você vai clicar em atualizar espera baixar atualização depois de baixar o que o que que você vai fazer você vai voltar lá e entrar no WhatsApp fazendo um teste mexe por algum segundinho pode ser que soluciona somente com essa primeira outra dica outra dica o que você tem que fazer você vai vir aqui nas configurações e você vai em armazenamento beleza no meu tá aqui ó por exemplo eu vou tá aqui ó assistente do aplicativo que o meu é o Samsung muda de aplicativo aplicativo de telefone para telefone é o clico aqui armazenamento você vai verificar para ver se o teu armazenamento não está cheio beleza no meu aqui ó tem 7gb disponível ou seja ele não tá cheio também aparece muitas vezes notificação aqui quando a memória tá muito cheia aparece aqui aqui na notificação se a sua memória tiver cheia você tem que liberar espaço exclui aplicativos exclui jogos escolhe alguma coisa libera um espaço libera a memória pode ser que é por causa disso também que está meio que bugando lá no teu WhatsApp Beleza se o céu não é isso da memória tá tudo ok faz isso aqui ó vem aqui aplicativos e aqui você vai procurar aí pelo WhatsApp o meu tá lá embaixo beleza eu vou clicar aqui ó lá embaixo onde que ele está aqui ó WhatsApp lá embaixo levantar aqui que de que deu WhatsApp está aqui eu clico em cima dele beleza vai vir algumas opções você vai em armazenamento vai vir limpar queixe não clique em limpar dados uma setinha você volta lá na tela vem forçar a parada força interrupção fazendo isso aí você pode voltar lá e fazer um teste para ver se tá tudo ok beleza eu creio que esse vídeo vai selecionar o teu problema essa segunda dica ou até mesmo a primeira beleza então é isso aí finaliza o vídeo aqui eu creio que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas comenta abaixo desse vídeo aí se te ajudou se deu certo comenta aí qual é o teu problema comenta aí o que tá acontecendo comenta aí se você conseguiu selecionar esse problema com esse vídeo beleza finaliza o vídeo aqui